Já é tarde, é quase madrugada Eu não dormi com você no pensamento A insistir que eu não durma Sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir Sozinha exiberem seus bênçãos Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já te ouvi nosso sonho Sentir as duas mãos a minha vaga Vivendo a paz desse amor Como pode nos seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim E agora tão distante sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois De mãos altas caminhando no infinito E pra sempre E pra sempre desfrutando desse amor Se eu dormir Se eu dormir Sozinha exiberem seus bênçãos Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já te ouvi nosso sonho Agora já te ouvi nosso sonho Sentir as duas mãos a minha vaga Vivendo a paz desse amor Amém 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 Tem queen Música O que é o que é o que é?